já segurou 400 pontos, bota no bolso, bota no bolso, já deu trade VWAP, eu tô com a VWAP, deu a realização dos caras, Gold, Magori, Amor e Amor é vendida, Renascença tá defendendo aí, ela não quer ficar estopada, ela não quer ficar estopada, se vir pegar esse score aqui de baixo, vai estopar os comprados, vai estopar os comprados, e vai dar realização pros vendidos, vai dar realização pros vendidos, 400 pontos já, pegamos 5 aqui no dólar, ó o dólar, ó o dólar, ó o dólar, ó o índice, se o índice virar aqui pra baixo, perder a VWAP, se bater, quem tá? Bradesco, tem todo mundo, Bradesco, genial, Gold, uma ideal, BTG e Amor, contra quem? O BSXP, se virar aqui e perder a VWAP, tirar esse score, esse cara que faz absorção aqui, ele tá absorvendo todas as vendas, todas as vezes que entra aqui, ele tá absorvendo, se limpar ele, o alvo já tá aqui, falando desse alvo, falando desse alvo, vem pro time, vem pra estop curto, alvo longo, olha lá, olha lá, olha lá, uma hora dessa da tarde, uma hora dessa da tarde, e aí, sexta-feira, vem pro game, deixa o like, sai essa entrada aí, vamos chegar a 200 likes, bora pro time, vem pra virada de chave, tudo em promoção, viu galera, vem pra virada de chave, olha lá, olha o dólar, vem pra sala do Zoom, vem pro grupo VIP, olha.